Tevez oferecido ao Vasco, Igor Jesus chega ao Rio de Janeiro, mudanças de última hora no Flamengo. Mário Bittencourt concederá a entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto, mas antes é claro, na moral, na humildade, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, inscreva-se agora, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do nosso canal, por exemplo, o seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Galera, obrigado pela inscrição, obrigado pelo like, sem mais delongas, vamos aqui às informações, vamos deixar aqui no primeiro comentário fixado e na tela final desse vídeo, a zona mista da seleção brasileira, que ontem deixou o torcedor muito incomodado, até pela questão da produtividade, o time até tentou chegar ao gol do adversário da Costa Rica, mas a estreia da seleção brasileira na Copa América ficou no 0x0, colocando assim mais pressão para o próximo jogo contra o Paraguai. Saindo aqui da informação da seleção brasileira, vamos falar sobre o Vasco, que acertou a contratação de mais um reforço, após o acerto com Souza, Alex Teixeira, algo que deixou muito bem encaminhado o anúncio próximo para o cria também, Felipe Coutinho, o Vasco acertou a contratação do atacante colombiano Emerson Rodrigues, de 23 anos, por empréstimo com opção de compra. Essa informação veio ontem à noite pela galera do Papo da Colina, e o interessante é que o jogador colombiano do Milionários, ele disputou esse ano a partida pela Libertadores contra o Flamengo, deixou ali a sua assistência e trazendo aqui mais números do jogador, foram 22 jogos até o momento, fez dois gols e deu três assistências. É um jogador que tem muita facilidade de atuar como ponta, principalmente pelo lado direito, é um jogador com velocidade, trouxemos esse detalhe ontem, precisa ajustar ali, melhorar a questão de tomada de decisão. Mas é um jogador que pode municiar ali, por exemplo, o Verrete com assistências, e é claro, o Vasco, por informações, vai passar por uma reformulação geral no elenco. A princípio, são oito jogadores a serem contratados já nessa janela de transferências. Então, tendo mais uma atualização sobre essa questão da chegada agora do Emerson Rodrigues, tudo indica que o jogador colombiano se apresenta na próxima semana aqui no Rio de Janeiro, e é claro, o BTB Sports vai estar presente acompanhando a chegada do jogador. Ainda sobre o mercado da bola, a informação é o seguinte, o presidente Pedrinho demonstrou interesse em trazer Tales Magno, mas a negociação no momento é considerada muito difícil. Notícia que veio do nosso amigo Tebaro, setorista do Vasco pelo GE, o New York City não está disposto a emprestá-lo, e deu o recado que só topa fazer a negociação se for para vendê-lo. O caminho mais fácil para negociação é, no máximo, um empréstimo com opção de compra. E você, torcedor vascaíno, achar interessante o retorno do Tales Magno para o Vasco? Deixe aqui nos comentários. Agora, uma informação que acabou de sair na manhã desta terça-feira é que o Carlito Esteves, jogador que atuou pelo Boca Júnior, pelo Corinthians, Carlito Esteves foi oferecido ao Vasco para assumir a vaga de treinador, mas Pedrinho recusou. Essa informação veio do Benja, do canal do Benja, o Benjamin Beck. O jornalista trouxe essa informação. E eu até acompanhei aqui muitos comentários, torcedores falando em relação a isso. Se você for dar ali um par de chuteiras para ele jogar no ataque, até vai. Como treinador, não. Outro treinador que eu estou acompanhando aí, a recusa de muitos torcedores, é a informação do interesse em relação ao Fernando Diniz. Fernando Diniz, que acabou de ser demitido pelo Fluminense, está aí livre no mercado, tem mercado agora para escolher em relação a treinador, mas o torcedor do Vasco vem demonstrando uma resistência em relação à chegada do Fernando Diniz. Quero saber a sua opinião aqui também nos comentários. Se ajudaria, se o Felipe Diniz, com o elenco reformulado, com o elenco mais jovem, jogadores mais experientes e importantes para o elenco do Vasco, ajudaria o Fernando Diniz, contribuir na sua filosofia, no seu estilo de jogo? Sim ou não? Coloque aí nos comentários, nós vamos com certeza estar aqui interagindo com você e tem a opção de efetivar o treinador interino Rafael Paiva. Fez um bom trabalho no jogo contra o São Paulo, na virada por 4x1. O Vasco, que treina nesta manhã no CT Moacê Barbosa, e logo em seguida se prepara para viajar para Salvador e enfrentar a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. E tudo indica que nessa viagem teremos como relacionado Dmitry Paia. Dmitry Paia, que está em transição ali nos treinamentos, pode retornar e se titular na partida contra o Bahia. Galera, saindo aqui das informações do Vasco, falar sobre o Botafogo em relação também a mercado da bola. Reforço do Botafogo para o segundo semestre. Igor Jesus já está no Rio de Janeiro, segundo o Portal Globo. O centroavante, de 23 anos, vai passar por uma bateria de exames quando se apresentará no CT Lonier para a contratação ser realizada, ser finalizada e logo em seguida o Botafogo anunciar o Igor Jesus como novo reforço. Igor Jesus vai poder atuar pelo Botafogo a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências. Agora, outro detalhe, o jogador está no Brasil desde o início das férias. Ele foi a São Paulo, também a Cuiabá, mas chegou no Rio de Janeiro ontem para se apresentar ao Glorioso. Ainda falando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Thiago Almada. A informação é que a Eagle Football e a Atlanta chegaram a um acordo verbal para a transferência de Thiago Almada. Já está trabalhando a troca de documentos. O argentino será o novo reforço do Botafogo por 20 milhões de dólares, cerca de 108 milhões de reais na cotação atual. Esta informação veio do jornalista César Luiz Merlo, portanto, Thiago Almada, novo reforço do Glorioso. Agora, uma informação sobre o departamento médico. Jefinho passou por uma artroscopia. O Botafogo aproveitou o período que ele está se recuperando de uma lesão muscular e fez a cirurgia para uma correção no menisco. A operação não impactará no tempo da volta do retorno, no caso, no tempo do retorno do atacante. Jefinho já aproveitar aqui e desejar uma ótima recuperação para o atacante do Glorioso. Agora, falar aqui sobre o Flamengo, que embarca hoje para o Sul. O Flamengo se prepara agora, nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar a equipe do Juventude no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Nossa equipe já está lá também para trazer muita notícia. Vamos estar logo mais no embarque. E uma mudança de última hora, após o Flamengo ter ali uma virada de chave, assumir a ponta, a liderança de fato isolada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foca na preparação para o jogo de amanhã contra o Juventude. Um detalhe, para o duelo, o Flamengo deve ter uma mudança na equipe titular em relação ao jogo contra o Fluminense. Isso porque Davi Luiz sentiu um desconforto no joelho direito e a expectativa é que seja preservado contra o Juventude. Deste modo, Léo Pereira assume ali a dupla de zaga com Fabrício Bruno, que foi o que ocorreu ali no jogo contra o Fluminense. É isso, galera. Agora vamos falar sobre o Fluminense. O presidente Mário Bittencourt concederá uma entrevista coletiva agora por volta de 11 horas, 11h30 da manhã no CT Carlos de Caxilho. Nós estaremos, inclusive, daqui a pouco ao vivo diretamente do CT do Fluminense trazendo essa notícia, essa informação a você, torcedor tricolor, fique ligado. Muita informação vamos poder apurar ali em relação ao presidente, a saída do técnico Fernando Diniz recentemente. E ontem pudemos acompanhar jogadores como Germancano, John Arias, se despedindo ali do professor, do técnico Fernando Diniz, até em forma de muita gratidão, agradecendo por tudo, principalmente o John Arias. Muito emocionante até a fala do John Arias sobre a consideração que ele tem pelo Fernando Diniz, dizendo que foi um dos únicos que acreditou no futebol do John Arias. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Lembrando, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o like. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!